Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputado José Manuel Canavarro. Ultimamente têm sido muitos e até demais, por vezes, certos apelos ao consenso, procurando impor determinadas opções políticas que não podem merecer acordo. Mas, apesar de tudo, ainda há no nosso país matérias que são merecedoras de consenso. Foram merecedoras de consenso, há quase 20 anos atrás, e devem continuar a ser merecedoras de consenso. E o consenso não se consegue fazer por decreto e não se consegue fazer de um dia para o outro. Implica trabalho conjunto, implica convergência e implica respeito e até tempo para o aprofundamento da discussão e para a oportunidade do trabalho conjunto se desenvolver. Nós registramos que, no passado dia 15 de fevereiro, a Assembleia da República recebe uma carta do Sr. Ministro Mota Soares para distribuir aos parlamentares o dossiê relativo a esta matéria, por solicitação de setembro de 2014 do Conselho Nacional para a Economia Social. Sabemos que as estruturas do movimento cooperativo tiveram a intenção de contribuir para que o processo de revisão se aproximasse no essencial daquilo que foi conseguido em 96, em que o atual Código Cooperativo foi aprovado por unanimidade. E a questão que se coloca agora, Sr. Deputado, tem a ver com as circunstâncias, eu diria, mais precárias em que esse trabalho de convergência agora se coloca à nossa frente. Porque quando nós temos em conta que há um projeto que é colocado à discussão, de uma semana para a outra, com alterações do texto que estamos agora a identificar, alterações tendo em conta a entrega do novo texto que foi feito anteontem, salvo erro, e que aparece na base de dados uma última entrega, alguns pormenores, e sabendo que a Comissão de Trabalho e Segurança Social está confrontada agora com vários processos relativos simultâneos que seguramente não são despachados desta semana para a próxima, a questão que se coloca é qual é a perspectiva e com que meios é que o Sr. Deputado considera que esse debate se pode fazer. Não estamos perante uma proposta e perante uma matéria que é em si merecedora de uma atenção e de um aprofundamento em que a pressa não é boa conselheira, Sr. Deputado. Não estamos perante uma circunstância em que o debate mais aprofundado, em que o debate mais participado, em que há abertura para essa reflexão, deve ser feita não nas vespas do fim de mandato, mas numa circunstância de outra abertura e de outra pernidade. Portanto, Sr. Deputado, a pergunta que eu lhe coloco é que disponibilidade é que tem o PSD, e a maioria, que são os dois partidos que apresentam o projeto, que o disponibilidade existe para que esta proposta não seja votada agora, não seja considerada agora para ter de fechar rapidamente e em força um processo que assim dificilmente obteria a unanimidade que obteve em 1996. Porque a questão que se coloca e que o Sr. Deputado mencionou é que em muitas matérias houve convergência, um trabalho conjunto. Mas o Sr. Deputado sabe que algumas das matérias onde não foi possível obter convergência são precisamente aquelas que correspondem a opções de fundo, em muitos casos, e não a meras questões de pormenor. E, portanto, não temos aqui uma discussão fácil e rápida pela frente em matérias que são decisivas para o futuro do cooperativismo. E é por isso que eu coloco ao Sr. Deputado, se nós não estaríamos perante uma circunstância em que o debate ganharia e o movimento cooperativo português ganharia, com uma discussão ampla, participada e aprofundada, a partir da Assembleia da República, com circunstâncias que não estas, de termos agora o fim de mandato à vista e pouquíssimo tempo para esse trabalho de especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aplausos Aplausos